Carnaval na Líder é mais folia. Oferecimento Maracape, realizando sonhos e salvando vidas. Landre Móveis, o cliente em primeiro lugar. Coife Odonto, time Sorriso Campeão. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Netlink agora com mais velocidade é cem por cento fibra. Produtos Real Brasil, Bet Sports, seu site de entretenimento esportivo. Vereador Diegão da Madeireira, Oftalmo Saúde, vem aí o mutirão da visão. Aguardem. Primos Engenharia, apoio deputado Otelino Neto e Prefeitura Municipal de Vargem Grande, de mãos dadas construindo novo.